Contra-ataque. Olhe o desporto na TVI. Ao sábado, a antevisão do que de mais importante se vai passar durante o fim de semana. Com José Carlos Soares. As grandes histórias do desporto na TVI. Contra-ataque. Amanhã, à hora do almoço. Porque é algodão quando pode ter seda. Chocolate d'alve. Pura seda. AXE. Poder da tração. Nesta fábrica produz-se qualidade e utilidade. Os produtos Domplex apoiam o dia-a-dia de milhares de pessoas. Nas utilizações domésticas ou industriais, Domplex é ideal em qualquer atividade. Domplex é qualidade e utilidade uma vida inteira. Já à venda, história da literatura. Com o primeiro fascículo e o primeiro livro, grátis os Lusíadas. Uma obra a não perder. RBA Editores. O que é isto? É uma tempestade? É um terremoto? Não! É uma nova Kawasaki. É a moto mais rápida do planeta. Agarra a Ninja 95. 0670-202-202. E a bonita-te à rainha das motos. A Kawasaki ZX-60 Ninja. E mais. Duas Kawasaki AR-50. E ainda, uma sensacional scooter Kinko. Arranca já para o telefone. 0670-202-202. E seja o rei. Passa o 95 com a rainha. É no alto mar que a Pesca Nova selecione e ultracongela a melhor pescada para levar até à sua mesa as melhores postas. Postas de pescada Pesca Nova. Suculentas. Como gostamos cá em casa. Hum, que apetitosa. Postas de pescada Pesca Nova. Pesca Nova, o bom, sai bem. Porquê que pede o Embriol e não o Embriol Superbock? Porquê que o Embriol é Superbock? Porquê que pede ao Fino Superbock? Porque Superbock é a cerveja que eu prefiro. Então, não bebe nada? Aqui o Embriol não é Superbock. Embriol ao Fino, o importante é ser Superbock. Superbock. Sabor autêntico. Em qualquer momento você pode sentir um ardor no estômago ou uma digestão. Tenha sempre à mão pastilhas digestivas RENI. Efeito imediato. Ação eficaz. Pastilhas digestivas RENI. Alívio rápido para o estômago. Reglex patrocina Confissões. Reglex. Você pode confiar nele. Enquanto o inverno não passa, deixe-se ficar com o irresistível verão brasileiro. Onde os dias são mais intensos. E as noites não são só para sonhar acordado. Este é o ritmo de uma nova geração. Sábado e domingo à noite.